É a polícia! É a polícia! É a polícia! Milhares de pessoas marcharam nesta quinta-feira em Paris contra a nova lei do trabalho francesa. Os manifestantes pedem a anulação da reforma que pretende dar mais flexibilidade às empresas para contratar e despedir os trabalhadores, em uma tentativa de reduzir o desemprego que gira em torno de 10% e que afeta principalmente os jovens. O protesto foi pacífico na maior parte do tempo, mas houve tumulto e o ato terminou com um saldo de oito policiais e quatro manifestantes feridos. Pelo menos 16 pessoas foram detidas antes e durante a manifestação. Entre os 12 feridos, um policial ficou preso entre as chamas e sofreu queimaduras na perna depois que um coquetel molotov foi lançado na Praça da República. A tropa de choque usou gás lacrimogênio para conter os manifestantes. As cidades de Rennes, Lyon e Nantes também registraram protestos contra a nova lei do trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.